Música O filme elétrico para chave de seta é o amigo Gentil Oliveira. O amigo Gentil Oliveira me pediu uma orientação sobre como fazer a instalação elétrica da chave de seta de um Escort Robb 93. Eu fiz um curso básico de elétrica, onde eram feitas simulações em bancada pedagógica, seguindo vários diagramas. E a instalação de seta era uma delas. É claro que fazer uma instalação em uma bancada é uma coisa e em um carro é outra totalmente diferente. Mas com o esquema elétrico na mão já facilita bastante. Eu acredito que esse esquema seja o mesmo para qualquer carro. Tendo algumas variações no modelo de chave, localização do fusível, a cor dos fios. Mas no caso, se o amigo estiver refazendo a instalação, ignorando a instalação antiga, já vai ficar bem mais fácil você estar fazendo isso aí. Eu gostaria muito de fazer a simulação aqui no plano físico, né gente? Mas espero futuramente fazer. Mas por enquanto vou estar repassando as informações para o amigo Gentil através dessa simulação de computador. Outra coisa, eu vou estar mostrando a pinagem só das luzes de seta, que é para não confundir muito, né? Mas existem outras pinagens também que vai na chave, para outras funções que seriam de iluminação de farol alto e baixo. Então vamos acompanhar aí o vídeo e tentar esclarecer algumas dúvidas. E aí, gentil, tudo tranquilo por aí, meu irmão. Olha só, vou estar te passando esse esquema aqui de ligação de chave de seta, luz de seta. Então esse aqui é o esquema da GM, mas eu acredito que seja o esquema universal, né? Vai servir para todos os carros com apenas talvez algumas variações na chave de seta ou no chicote lá. Então vou tentar te passando aqui da maneira mais simples. Essa parte aqui, Gentil, com esse mais e esse menos, aqui é o positivo da bateria e o negativo. Então, vai sair uma chave aqui do positivo que vai para a sua chave de ignição. Ela entra aqui na pinagem 30 e sai na 15. Mas o que interessa para nós é isso aqui, ó, é a saída. Ela tem que ser a pós-chave. Quando você bate a ignição, essa aqui já passa a correr energia por esse fio. Esse fio vai ter que ser protegido por um fusível que vai ficar bem aqui. Depois passa o valor do fusível. Então partindo daqui, passou pelo fusível, aqui está energizado. Vamos esquecer isso aqui por enquanto. Ela tem que vir para o relé, relé de seta. Você procura aí o relé de seta para o seu carro, que é o hobby. E vai estar fazendo a seguinte conexão. Então saiu daqui, um pós-chave, vai passar pelo fuzil e vai entrar no pino 49. Eu cheguei a fazer um vídeo aí, um antifurto para estepe, onde eu apresento lá esse relé de seta. Eu cheguei a usar ele. Então vai ter aqui o 49, que vai ser a entrada, vindo do fusível. Depois aqui, no pino 31, você vai só puxar um fio e vai jogar aqui na lata do carro. Qualquer ponta aí do carro, você pode bater um parafuso e enroscar ele, que vai dar certo. Agora, esta aqui é a parte que interessa, que vai dar para a chave de seta. Então vai sair aqui, vai entrar o 49 positivo, vai fazer o aterramento aqui no 31. E vai sair aqui agora, este vermelhinho aqui, o 49. Este 49 vai estar representado nestes três números aqui. Estes três números, vai ser a sua chave de seta. Você está fazendo acionamento e dar as luzes. Então vai entrar aqui no 49 da sua chave de seta. E vai, daqui vai para as lâmpadas lá, dianteira e traseira, esquerda e direita lá do seu carro. Então esta daqui, é o lado esquerdo. Letra L, de left, que é esquerda em inglês. Então tu vai estar jogando aqui. Então aqui está a luz dianteira, a luz traseira. E este negócio aqui é o aterramento. Este aqui você não se importa, porque tem que estar aterrado lá, fixado na lata do carro. E este outro aqui, que é o 49R, vai para a luz dianteira e traseira do seu escorte. Então, luz dianteira e traseira ou R. Right, em inglês, é direita. Agora aqui, gentil, esta parte de cá é aquele indicador de luz de seta. Aquela que fica lá no nosso painel de instrumento. Então aqui, vai estar pegando aqui. Quando tiver a saída lá do fusível para o relê, tu vai estar puxando aqui um fio aqui intermediando. Fazendo uma conexão intermediação aqui para cá. E o outro, vai pegar bem aqui na saída, no fio 49, que é o que vai fazer o acionamento lá da chave de seta. Então, gentil, este esquema é praticamente universal. Eu acho que não tem variação. É claro que no esquema aqui, neste programa, é uma coisa. E lá no chicote é outra. Mas eu faço votos aí que você consiga fazer a instalação para resolver o seu problema. Então, é isso aí, gentil. Um grande abraço. Qualquer coisa, você manda outro e-mail aí. Um abração. Fica com Deus. Fica com Deus.